Salve, platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Walad's Gameplay. Estamos aí com um detonado diferente, ainda assim é um detonado 100% platina, e o jogo da vez é o Road Bustle. Esse jogo aqui a gente vai tentar platinar em apenas um único vídeo, ou melhor, a gente vai tentar platiná-lo em apenas 10 minutos ou menos. Vamos ver se eu consigo platinar esse jogo do começo ao fim, em apenas 10 minutos, sem usar nenhum tipo de glitch. Pois é, com esse jogo aqui é possível fazer isso. É um jogo bem fácil, a gente basicamente ganha uma platina, e eu sei que muitos platinadores assíduos já tem a platina deste jogo. Mas para quem ainda não conhece, é meio difícil não conhecer esse jogo, mas para quem ainda não conhece, está aí uma dica de uma platina muito rápida e muito fácil. É quase impossível não platinar este jogo. E a gente já está aqui na tela inicial do jogo, vamos começar apertando o botão Option, e aí a gente já começa o jogo. O nosso objetivo é atravessar as ruas sem ser atropelado. Conforme a gente avança, vai ganhando uma pontuação. E a cada mil pontos que a gente fizer, a gente ganha um troféu. Às vezes os troféus bugam e não aparecem, mas aí é fácil corrigir este erro. Então vamos ir para frente aqui sem ser atropelado. E a gente vai ganhando os nossos troféus. Também tem esses tipos aqui de carrinhos que a gente vai encontrando pelo caminho, para a gente andar mais rápido. Basta apertar X, e ele anda bem mais rapidinho. Já fiz 700 pontos. É bem fácil esse jogo aqui. Aí, eu já consegui ganhar meu primeiro troféu, é muito fácil. E basta seguir sem ser atropelado. A cada 5 mil pontos, a gente pega uma espécie de checkpoint, e aí fica bem mais fácil. Ó, consegui o troféu de 2 mil pontos. É muito simples mesmo, ó. Tem um carrinho aqui que a gente pode usar. E dá para a gente correr um pouquinho mais rápido, se a gente segurar o botão L1. Ó, os carrinhos... Esse carrinho aqui é meio complicado de controlar. E consegui mais um troféu. É bem simples esse jogo, chega a ser insano de facilidade para conseguir troféus. Com 4 mil pontos, eu vou ganhar mais um. E é fácil morrer também nesse jogo, porque muitas vezes a gente não está preparado para um carro que está vindo. E é tarde demais para desviar, ó. 4 mil pontos, ganhei o troféu de 4 mil pontos. Opa! Isso aqui foi muita sorte, vocês viram só? Vou pegar isso aqui, ó, para ir mais rápido. Isso aqui ajuda demais. Estamos indo para 5 mil pontos. Vou ganhar o troféu de 5 mil pontos. E se a gente completar 16 mil pontos, o Platina é nosso. Eu já vi bastante vídeos desse jogo aqui no YouTube. Morri com 5 mil e 500 pontos. Porém, apertando o triângulo, ó, eu voltei aqui para os 5 mil pontos, que é o Checkpoint. Como eu falei, a cada 5 mil pontos, pega um Checkpoint. Porém, depois dos 10 mil pontos, já não pega mais Checkpoint, beleza? Só no 5 mil e no 10 mil que a gente pega Checkpoint. Já ajuda bastante. Por isso que eu falei que eu ia tentar conseguir o Platina antes de 10 minutos, porque eu vou morrer bastante, com certeza. Consegui o troféu de 6 mil pontos. É bem simplesinho, ó. Eu estou segurando o botão L1, porque ele corre um pouquinho mais rápido e ele não tem estamina. Então é bem simples. E eu trouxe esse jogo aqui, ó, para descontrair um pouco. Porque o nosso próximo detonado está em andamento. É um projeto que ainda está em andamento. Eu estou estudando o jogo para trazer o detonado mais eficiente. Então eu estou trazendo esses aqui também para o canal não ficar parado. Eu vou trazendo de vez em quando conteúdos curiosos. Como, por exemplo, esse jogo aqui, para quem não conhece. Opa, quase que eu bati aqui no carrinho. Ó, já consegui o troféu de 8 mil pontos. E como eu falei, também tem alguns troféus que bugam. Ele simplesmente não aparece. Mas tem como corrigir isso. Basta a gente fazer o jogo de novo, até ele aparecer. Consegui o troféu de 9 mil pontos. É bem simples, né? E não se preocupa que não vai ficando mais difícil conforme a gente avança. Vai ficando normal mesmo. É toda uma dificuldade única. Às vezes tem muitas avenidas, assim, que são mais difíceis de atravessar. Ó, já consegui 10 mil pontos. Ou seja, se eu morrer, eu já tenho um checkpoint aqui nos 10 mil pontos. Agora eu tenho que alcançar os 16 mil pontos sem morrer. Para conseguir o troféu. Quer dizer, eu posso morrer, mas... Se eu morrer, eu vou ficar voltando toda hora. Como, por exemplo, agora. Mas eu consegui aí, ó, o troféu de 10 mil e 500. A partir de agora, a gente não vai ganhar pontos apenas a cada mil pontos. E sim a cada 500 pontos. Isso é muito legal. E nosso objetivo agora é só alcançar os 16 mil pontos para platinar. Cheguei aos 11 mil aqui, ó. Consegui o troféu dos 11 mil pontos. Opa! Voltei na hora certa. Vou pegar isso aqui. Cadê meu troféu de 11 mil e 500? Apareceu. É porque às vezes, como eu falei, buga. Então às vezes não aparece. Ó, eu vou ter que conseguir um de 12 mil. E cadê o de 12 mil e 500? Cadê? Deixa eu ficar aqui parado até aparecer o troféu. Porque se eu passar por os 13 mil, às vezes buga e o troféu de 12 mil e 500 não aparece. Cadê, cadê? Beleza, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me matar porque parece que o troféu de 12 mil e 500 não apareceu. Vocês viram? Ó, o de 13 mil apareceu e o de 12 mil e 500 não. Como eu falei, alguns troféus não aparecem. Então eu vou me matar aqui de propósito. Deixa eu só pegar 13 mil e 500 aqui, ó. Pro troféu de 13 mil e 500 aparecer. Apareceu. Eu vou me matar aqui de propósito, ó. Nessa tampinha de ralo mesmo que mata a gente. E agora eu vou tentar fazer 12 mil e 500 pontos novamente. Até aquele troféu aparecer. É esse aí o bugzinho que acontece nesse jogo de vez em quando. E é bem simplesinho de corrigir. Basta a gente morrer e voltar para os 10 mil pontos. E é bem fácil chegar nos 12 mil e 500. Opa! Quase que eu nem chego nos 12 mil e 500 agora. Por enquanto está fácil. Eu tive que morrer de propósito por causa do bug do troféu. Estou chegando ali, ó. Cheguei nos 12 mil e 500. Vamos esperar o troféu aparecer. Eu não vou avançar agora porque... Olha lá, ó. Viu? Se eu avançasse e fosse para os 13 mil, iria bugar de novo. Às vezes a gente tem que esperar mesmo. Agora é só a gente continuar correndo. Eu já peguei o troféu de 13 mil e 500. Vou pegar isso aqui, ó. Para ir mais rápido. Não me atropela carro. Deu. Vamos conseguir o troféu de 14 mil pontos. Cadê o troféu? Aí. Agora o de 14 mil e 500. Vamos em rumo a ele. Esses trens aqui costumam ser um pouquinho mais rápidos. Nada muito impossível. Conseguimos o troféu de 14 mil e 500 e morri. Beleza, beleza. Eu estava muito afobado porque já estava bem pertinho do platina. Mas é normal acontecer isso. Nesse jogo a gente morre bastante. Mas já? Essa foi rápida. Ó, voltei para o checkpoint dos 10 mil pontos. Inclusive, este é o último checkpoint do jogo. Não temos mais que isso. Então, toda vez que a gente morrer agora, a gente vai aparecer aqui nos 10 mil pontos. Para platinar a gente precisa alcançar os 16 mil pontos. O que não é muito difícil. Mas eu estou morrendo bastante até. Estou meio enferrujado nesse jogo porque já faz um tempinho que eu joguei ele. Este carrinho aqui eu achei um pouquinho complicado de controlar. Pior que ele, só o vermelhinho. E olha só o tanto de ferrovias de trens. Bastante aqui. Mas beleza, vou pegar esse carrinho aqui, ó. Para ir um pouquinho mais rápido. Chegamos às ruas novamente. Agora eu acho que eu consigo platinar, hein. Para não passar tanta vergonha assim. Essas casinhas aqui, ó. Atrapalham um pouco a visão, tá vendo? É de propósito isso. E é esse o desafio do jogo inteiro. Não é tão complicado assim. Deixa eu só esperar o carrinho daqui chegar. Ah, não vou esperar não. Vou ir embora. Vou pegar aqui essa motinha. Beleza, acabou a motinha. Ó, já estou nos 15 mil pontos. Agora eu tenho que ficar mais ligeiro. Cadê meu troféu dos 15 mil pontos? Ainda não chegou, tá vendo? Bugou. Ah, chegou, beleza. Eu achei que mais um tinha bugado. É muito azar. Nossa, essa ambulância ali saiu correndo. Foi muita sorte não ter acertado. Vou pegar essa moto aqui também. Para facilitar o processo. Cheguei aos 16 mil pontos. E com certeza nosso troféu vai pipocar. Cadê? Cadê o troféu? Só esperar ele aparecer. Não bugue agora o troféu, senão vou ter que fazer isso aqui tudo de novo. Chegou. Aí está o nosso troféu. 16 mil pontos. E assim a gente consegue platinar o jogo. É muito fácil. Inclusive, ó. Se você está tendo muita dificuldade de platinar o jogo. É muito fácil, ó. Vocês vão pegar aqui uma área grande que nem essa daqui, ó. Tá vendo? Que tem bastante espaço para correr. E toda vez que a gente vai para frente, ó. A gente ganha pontos. Aí vocês voltam aqui para trás. E vão para frente de novo, ó. Toda vez que vocês vão para frente. Vocês vão ganhando pontos. E fazendo isso. Vocês vão ganhando infinitamente pontos. Sem se arriscar a atravessar a rua. É uma forma fácil. Porém um pouquinho mais demorada. Para quem não está tendo muita facilidade de atravessar a rua. É só fazer isso aqui. E consegue facilmente alcançar o platina. Então é isso, galerinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês os nossos troféus. Estou até em uma outra conta que eu criei. Só para jogar esse jogo. Para mostrar para vocês. Não tem nenhum troféu aqui, ó. Inclusive só tem esse aqui, ó. Road Bustle. Que eu acabei de instalar. E conseguimos o nosso platina. Olha só que muito legal. E é muito fácil. Como vocês podem ver. Eu sei que muitas pessoas conhecem esse jogo. Mas para quem não conhece. Fica aí a dica para vocês conseguirem uma platina muito fácil e rápida. Assim já acrescento uma platina na conhecção de vocês. E eu resolvi trazer esse jogo aqui para o canal. Exatamente para a gente descontrair um pouco. Já que todos os detonados que eu faço são um pouco mais compridos. E eu também estou com o projeto de trazer jogos assim também. Que são mais rápidos e fáceis. Para quem gosta de platinas rápidas. O que vocês acharam da ideia? Deixa aí nos comentários. Que isso vai me ajudar bastante. Eu preciso do feedback de vocês. E o próximo detonado já está em andamento. Não sei quando eu vou trazer o primeiro vídeo. Mas será Shadow of the Tomb Raider. Que tem muita gente pedindo. É o jogo que deu este mês na PS Plus. E eu espero que vocês curtam bastante o detonado que eu vou trazer. Vai ser de uma forma bem rápida. Dinâmica e interativa possível. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram já deixa aquele like maroto. Que isso vai fortalecer bastante o canal. E se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Isso também vai me ajudar muito. Bora expandir o canal e fazê-lo ficar conhecido. Isso vai me ajudar demais nos meus futuros projetos. Beleza? Valeuzaço. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau.